Olá gente, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para mostrar aqui como está a lapisa aqui da barragem, daqui desse canal aqui que rompeu, né? Estamos aqui para mostrar para vocês, só dar mais uma aproximada aqui para vocês verem Olha só aí como é que está A CIDADE NO BRASIL Música 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 Obrigado.